Bom, meus amigos do Brasil, estamos aqui, finalmente, no Skywalk. Depois de pular em cima do Skywalk, bater a foto, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Ali é o Skywalk. Você pode ver o Grand Canyon, que é as 7 maravilhas do mundo. Uma das maravilhas do mundo. Pra cá, pra cá, quer pra ver? Foco em mim. Foco em mim. Foco no Grand Canyon. Foco em mim. Então, aí você vai poder ver agora o pôr do sol. Nós estamos aqui no estado do... Arizona. Capital Fênix. E aqui, mostrando o Grand Canyon, que é a 7 maravilhas do mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo. Alô, boa vista. Aquele abraço. Toma, Franklin, vai lá e filma um pedaço. Tchau. Tchau. Tchau.